A Rosa é o bichinho de estimação da dona Aracione. Ela tem 81 anos e fica emocionada toda vez que lembra dela. Quando chegava qualquer um dos meus filhos, dos meus netos, dos meus sobrinhos, e ela gritava, ficava alegre, já anunciava para mim que estava ali no fundo que estava chegando alguém. Então era assim, só não falava direito porque é um animal mais inteligente demais ela é. A gaiola da Rosa está vazia assim já há um mês. A dona Aracione está procurando, já procurou a Rosa por tudo quanto é lado, né, dona Aracione? Não encontrou. Não encontrei. Que alguém que passou aqui pelo... que ela só pode ter saído pelo portão. Se alguém passou e viu ela ir e levou, traga de volta. É a minha companhia, eu tenho 80 anos, os filhos todos casados, saem de casa, eu fico só eu e a Rosinha aqui dentro de casa. Então me devolva ela. Eu queria ela, ela demais da conta. 15 anos, gente, não é 15 dias. A Rosa ficava livre na casa, com a gaiola aberta, mas nunca saiu. Ela nunca saiu lá fora, nunca saiu. Agora dessa vez a gente não entende o que foi que aconteceu. A dona Aracione completa 82 anos na véspera do Natal e encontrar a Rosa é o presente que ela mais quer. A pessoa de consciência, que estiver com ela e for de consciência, vai, pelo amor de Deus, vai chegar aqui no meu portão, vai bater, vai me chamar e vai me dar a maior alegria da minha vida, principalmente chegando o Natal. O aniversário dia 24, o Natal, nossa, vai ser um presente que eu não vou ter, não tem preço.